Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do site Trendfall em Bovespa. Hoje nós estamos aqui no dia 20 de dezembro, às 1h50, e a gente vai mostrar aqui como facilmente você coloca uma base de dados gratuita no Omibroker. Algumas pessoas querem utilizar o Omibroker e ficam em dúvida como alimentá-lo. Ele é um software, você paga a licença apenas uma vez e você tem esse programa, esse excelente programa para fazer backtest de otimizações. A gente utiliza muito nas nossas análises e também nas minhas operações. Vocês estão observando aqui o Omibroker, vocês estão vendo que está com o ativo CCM milho, UF janeiro de 2019, e está aqui o plugin de dados ativo. Esse plugin de dados ativo, ele é pago, então é a forma paga de se obter dados do Omibroker. Mas o Omibroker também pode ser alimentado com dados gratuitos. E no Brasil, a forma melhor atualmente de você obter esses dados de forma gratuita é no site www.ricardoborges.com. Esse é um site em que não tenho nenhuma parceria com ele, mas estou divulgando justamente porque ele está colocando à disposição de forma gratuita essa base de dados. Ao entrar no site dele, você vê em dados do MetaStock, você vê aqui diariamente, então é base de dados com final de dia, é EOD, base de dados diária de final de dia. Ele cada dia coloca aqui um arquivo e possibilita que você atualize aí sua base de dados. Esse arquivo hoje eu tentei até baixar, mas estava dando erro, mas apenas para demonstração, eu já baixei anteriormente esse arquivo. Ele está salvo na minha pasta do Omibroker. Olha lá, meu computador, arquivos de programas, Omibroker. E eu coloquei essa base de dados, eu descompactei essa base de dados e botei o nome de base de dados projeção. E está aqui o arquivo e aqui ele está descompactado. Você vai ver que quando descompactar vai ficar esses diversos arquivos, mas não importa conhecer o significado de um deles. Simplesmente você vai vir no Omibroker, depois de estar com essa base salva e descompactada, vai vir em File, Import MetaStockData, e aqui em Browse você vai procurar onde é que está nessa base de dados que você quer adicionar. Lembra que eu falei que estava em C, Arquivos de Programas, Omibroker, Base de Dados, Ações, e eu vou procurar esse arquivo Master. Seleciono tudo e vou clicar em Importar. Ao clicar em Importar, essa base de dados toda entra para a minha base. Não vou clicar aqui porque eu estou com a base de dados ativada aqui. Você simplesmente clicar em Importar e está aí salvo a base de dados para vocês. Para aquelas pessoas que inclusive fizeram cursos com a gente e querem adicionar os arquivos que eu mando para o e-mail, basta vir em File, Open, e aí eu vou procurar o arquivo que normalmente eu mando para vocês, que contém aí todas as otimizações, todos os backtests dentro desses ativos. Então lá, eu vou procurar, vou botar aqui exibir como lista, fica melhor para ler. Eu vou procurar esses arquivos aqui, Iluviera qualificado e piramidado todos, porque tem todos os ativos otimizados e qualificação da tendência todos. Vou clicar, ele vai abrir. Vou selecionar um ativo dentro daqueles que possuem otimização. Observe que ele sai no diário, eu coloco no semanal. Pronto. E eu vou abrir de novo qualificação da tendência todos. Vou colocar no mensal e vou linkar, Symbol Link, Link 2. Link 2. Então, se eu quiser agora consultar aqui, vamos ver como é que está a Ciel 3. Olha lá, Ciel 3 no semanal, aparece Ciel 3 no mensal. E com isso, eu tenho aqui as possibilidades para acompanhar os diversos ativos e operá-los. Então, isso aqui foi uma explicação bem rápida como eu faço para inserir bases de dados e como eu faço para abrir as fórmulas daquelas pessoas que fizeram o curso com a gente e recebem esses arquivos já. Com as otimizações, basta colocar no gráfico e ir selecionando os ativos. Olha, Valide 3. Olha lá. Já vou selecionando os ativos e vendo as otimizações que já existem nos ativos. Se eu colocar um ativo que, por exemplo, não tem otimização, vai dar um erro. Então, fica bem fácil saber se o ativo eu fiz as otimizações ou não. Tá, pessoal? Um forte abraço a todos e até mais.